Eu fiz de tudo pra te provocar Pensei que fosse te acender Mas você acha que é normal Não ser você De onde vem tanta disposição? Custa você se divertir Mas se quiser pode ficar Eu vou sair Se for pra se guardar Melhor então eu ir Se for pra se fechar Melhor então eu ir Eu fiz de tudo pra te corromper Não achei que fosse resistir Se for pra se fechar Melhor então eu ir Se for pra se fechar Se for fingir Se for julgar Se for medir Se for pensar Se for pensar Se for pensar Quero ver seu bem Quero ver seu mal Quero ver se tem Alguém Alguém